Fede, desmaiou, hein? É sério, essa história aí, Tubanol, você tá zoando? Hoje vai ter cadência não, filho. Ganhar a Mazaque aqui. Dá desconto no PIX, o Mobile Combat. Dá desconto no PIX que você já tá participando, você pega o número aí ao vivo pra todo mundo ver aí. Vou arrastar e ele passa. Boa noite aí, Leal. Bem-vindo, mano. E aí, Tomagoshi, meu querido. Tudo bom, mano? Boa noite. Só vai essa music, da hora, mano. Isso, ou você escanear o QR Code que tá na tela. Ou você pode escanear esse QR Code aí ou pegar o e-mail do PIX aí, que é esse aí. E aí, ó, o Donate. Não é nem o Morbio. O Mobile, né? Eu que é isso aí. Eu acho que ele se mata. Nós somos... Duos-Energia. Becão, seu parceiro. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, como pode, mano? O cara chega em casa e só tem um tapete pra ele dormir, fazer as coisas todas. A mulher pegou, levou tudo embora, como assim, mano? Eu acho que isso aí é a zoeira do tubarão, velho. Não é possível um negócio desse não, velho. Caralho, deixou só o tapete pro maluco. Se bem que não tem nem que falar, porque se fosse na justiça, a mulher ia ficar com as coisas tudo mesmo? O tubarão, mas não sei por que você está rindo. Porque se... O cara chega... A mulher só antecipou as coisas. Se ela fosse na justiça, ela ia levar tudo mesmo? E se o cara tiver filho com ela, ainda vai pagar pensão ainda, mano? Tem essa, filho. Tem essa. E a mulher só antecipou as coisas. Foi lá, rapou tudo e já era. Cara, que situação, hein, mano? Cê é louco. Jesus amado. Aí sim, Tabagocha. Da hora, meu querido. Nossa, da onde puxou? Como assim, Talisson? Não entendi. Tô rindo aqui com os caras. Nossa, a Mazaque tá jogando legal contra o Shuler, não tá, mano? A pele de volta aí, Patrícia. Tome bruxa, maldita! Winneryx. O Yamazaki é muito massa. Gostou, Tamagotchi? E é que eu sou bem ruinzinho de Yamazaki, hein, mano? O Yamazaki é ele bem explorado, um cara bom mesmo, com paciência, fazendo retranca, meu filho. O jogo dele é bem forte quanto do Billy, velho. O que eu faço lá? Só vai, João. Bem-vindo, mano. Deu inexistente o Pix? Como assim, mano? Cê escaneou errado. Escanei aí pelo QR Code, mano. Não tem erro, não. Já vai direto. Galera, pô, alguém escanei aí pra ver se tá funcionando. Ah, mano, eu cancelei. Eu vou Alessandro, mano. Vai pro Shorts, mano. Como assim, velho? O jogo de Atena é chato, né, velho? Vai ter que ter pra eu sair com esse. O jogo de Atena é chato, né? Já vai ter que ter pra eu sair com o meu lado. Se o cara não tiver paciência, o cara se lasca, velho. Oh Yuma, é só daí que você tá, eu já me perdi aqui, mano. É o chat da tela maior ou da tela menor? Ah, esse é o seu pai, mano. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Esse especial falhou aquela hora, aí desanima mesmo. Bem-vindo ao canal, muito obrigado aí pela inscrição aí, mano. Deu pra ver o nome, é nóis, velho. Agradeço aí, daqui a pouco aparece no bot ali. Fechou o Yuma, então eu acertei aqui, mano. Quer dizer que ia perder essa, mas ia perder mesmo. Fazer especial falhou. Fazer o quê, né? Fiz o bagulho e o bagulho foi e falhou, mano. Aí é pra quebrar as pernas mesmo de qualquer um, né, velho. Fiz o bagulho foi e falhou, mano. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É só copiar e colar o mobile. Tome barata do inferno. Tome barata do inferno. Nossa, acabou com a partida esse combo aí. Olha o Leonardo. Jogou uma de Kenzo, mano. Ixi, mas é só na roleta, Tomagot. Eu não gosto desse boneco, velho. Tem um jogo muito feio, velho. Só um chá certeiro, velho. Obrigado aí, nome todo japonês. Olha aí pela inscrição aí, meu querido. Agora que apareceu aqui. Gostou, Atila? O cara errei o combo. Tô falando, eu não sou bom com Yamazaki, velho. Não sou bom com nenhum, né, velho. Não sou bom com nenhum, velho. Mas o Yamazaki, o cara não pode errar com o Yamazaki. O cara tá preciso ali. Catou, mano. É pra matar, velho. Duas barras ali já faz o estrago. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Bem-vindo ao canal. Muito obrigado aí pela inscrição, velho. Tchau. Valeu, mano. É nóis aí. Obrigado por ter jogado aí.